No mais um vídeo aqui Chegou o dia da introdução alimentar do meu filho Vamos começar por uma banana Vamos ver se ele come tudo ou não sei Olha, uma banana Ai, tô ansiosa É tua banana, Totoco Esperamos seis meses pra você comer E agora, gente? O que que se faz? O gacho O pratinho grudou Tá aliançada, gente Tem que amassar assim Antes de tudo, já lavei as minhas mãos Ai, gente, tô nervosa Tá alado, vai comer, cara Bem purecinha Não sei nem preciso isso porque aqui Precisa ser Amor Ai, gente Amassei Vai ser colher laranja Sim Pode filmar um cartão aqui Oi, amor, vamos comer juntos Toma só Toma só Calma Toma só Tomadorzinho Uau, que lindo Isso é um zumbi Pequete Pequete Comida Você tá gravando bem como pra eu depois postar no Instagram também em vertical, sei lá Então calma Eu tô brincando em vertical Não sei se você tá gravando bem como pra eu depois Não sei se você tá gravando bem como pra eu depois Não sei se você tá gravando bem como pra eu depois Eu tô gravando bem como pra eu depois Um pouquinho, verdade? Se pudesse ir mais atrás, ele iria. Ai, que gostoso. Que gostoso, vovô. Que gostoso, vovô. Não faltou, vovô. Não faltou, vovô. Tá gostoso? Acho que ele tá gostando. É que é diferente, né, gente? Meu amor, isso é banana. Ah, mas parece que leguta, parece que não leguta, não tô entendendo. É assim, mas... Normal, né? É a primeira, né? Gostou, amor? Que gostoso. Que gostoso, amor. Tá malzinha. Tá bom. Gente, ele não para de fazer a cara de... Olha isso. Quando eu dou a banana. Ó. Caraca, a cara do pai do dia. Que? Vai, amor. Ó, banana, filho. Ó, banana. Hum, que gostoso. Mas, né? Mion. Epa. Ai, meu. Sim. Eu quero que ele só não. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Comer. Quero comer. Quero comer. Segundo dia de introdução. E estamos na pera hoje, aqui no café da manhã. Gostou, filho da pera? Gostou mais do que da banana, parece. Ah. Ó, pera aí, esse fiapo. Aí. Que a pera tem uns... Uns liguinhos, como se fala? Isso aqui, ó. Tá vendo? Tipo, são uns fios, sei lá. Que é da pera. Da pera, pera. Sei que eu tenho medo de dar isina, né? Vamos ver aqui, aí. Gostou, filho da pera? Depois vamos a mozar a bobbrinha, abóbora. Hum, não comeu nada, ó. Tá tudo aqui no colher. Hum, hum. Vamos contar aqui pro pessoal como foi a sua introdução alimentar do segundo dia, Gael. Você gostou muito, fala. Você gostou muito da abóbora e da pera. Certo? Fez só algumas caretas, mas... Isso não quis dizer que não gostou, né, amor? Depois tomou 120 ml de leite. E agora estamos aqui na cama. Vamos fazer o quê, Gael? Vamos levar o teu tapete pra sala pra você brincar lá com a sua vovó. Gente, ele já não vai comer mais nada hoje. Já comeu uma pera no café da manhã e uma abóbora no almoço. E agora já não resta comida. Amanhã a mesma coisa. Tipo, só que outra fruta. Amanhã vou dar uma maçã. E batata no almoço. Vamos ver se ele gosta. Aí a gente vai fazendo uma introdução de, tipo... Ver o que ele vai... Ele se acostumando, né? Ele vai ter que conhecer as texturas dos alimentos. Para ver qual depois vira o favorito dele. Qual que ele tá mais afim de comer, né? Mas por enquanto ele tá fazendo careta com tudo. Gente, com todos os alimentos ele tá fazendo... Tipo, ontem com a... O que que demos ontem? De banana. Ontem e hoje ele fez as mesmas três caretas nas três refeições. Então, acho que é o desconhecido. Ele sentindo um gosto desconhecido, né? Um gosto novo. Porque até agora, em seis meses, só bebeu leite, né? Nem água eu tinha dado pra ele antes dos seis meses. Dei... Mas começou realmente a beber água desde ontem. Nem amou. Hoje você bebeu água com o seu almoço. E ele tá grande, olha isso. Então é isso, gente. Vou ir continuando gravando as coisas do desenvolvimento do meu filho, né? Agora que já voltei no meu YouTube. E agora eu acho que eu vou treinar. Preciso ir comprar lençóis. E também ir na... Na faculdade. Faculdade, ver... Tô pensando em estudar. Aí eu vou ver o que que tem disponível. Se dá pra entrar nesse semestre. Se tem que entrar no próximo. Vocês apoiam? Nada na facul. Vou ver qual que é o... Deve ter algum... Alguma facul online. Tô seguro. Acho que vai fazer o presencial uma vez por... Não lembro como que era que ele falou. Mas eu vou ir vendo também. Se eu estudo alguma coisa. Se eu queria estudar marketing. Não tô conseguindo colocar meu tênis. Mas vocês apoiam? Que eu estude alguma coisa na faculdade? Porque pra retomar o que eu estudei lá no Paraguai não rola. Tipo, é meu sonho, assim, realmente ser veterinária. Para ajudar os animais. Mas... Vejo muito distante... Eu começar a trabalhar com isso, entendeu? Então eu queria estudar algo que... Eu já pudesse trabalhar ao mesmo tempo que estudo, entendeu? Veterinária não. Veterinária você estuda, estuda, estuda. Você não pode fazer nada... Até ter sua certidão em mãos, né? Que você terminou a carreira. Senão você não tem credibilidade. E também você pode se meter... Envolver em problema. Se você estiver fazendo algum procedimento em algum cachorro ou algum animal. Sem você ter concluído a carreira, né? Então é isso. Vamos arrumar. Vou pegar meu filho por aí. Acho que ele tava fazendo cocô agora nesse vídeo. Então a gente vai trocar a fralda. E finaliza o vídeo por aqui. Um beijo. Um beijo. Um beijo para dar um xixi. Um beijo para dar um xixi.